e fala galera aqui é mais um vídeo youtuber planta robson falando bom galera hoje tá eu vou mostrar a vocês como que eu faço o meu adubo tá um adubo aqui diferente tá é um adubo que tem bastante nutrientes para as plantas tá não é um adubo químico é um adubo orgânico tá galera então esse adubo é bem diferente aí do que vocês compram e que esses adubos químicos né e antes de falar galera quem não se inscreveu no canal escreva aí dá o seu like tá não esqueça de compartilhar tá e vamos lá então eu vou ensinar vocês aí como é que eu faço então o que que eu tenho aqui são nutrientes básicos né que a planta precisa que é o fósforo o magnésio e o cálcio eu tenho aqui gente cinza está essa cinza são de madeira tá tem um pedacinho aqui de madeira queimada ficou com carvão mas é cinza de madeira e aqui também eu tenho um pouco de osso calcinado tá galera o que que é o osso calcinado ele é queimado aí tá e eles trituram e torram ele né queimam ele só que aqui eu queimei ele tem um pedacinho inteiro e eu vou moer ele depois tá eu mostrando aqui como é que eu vou moer tá deixei aqui no moedor aqueles moedores mesmo de de café eu utilizo ele para estar moendo e a casca de ovo também galera casca de ovo eu não vou ter que agora mas são três nutrientes que as plantas precisa estão praticamente neles tá e o que que é no osso eu tenho fósforo eu tenho cálcio tá nas cinzas eu tenho cálcio fósforo magnésio e nitrogênio então a cinza é mais completa ainda tá galera e no ovo eu tenho cálcio que eu tenho um pouco de nitrogênio né então você utilizando essas três medidas né que são farinha de osso cinza e a casca de ovo você vai ter um adubo rico em NP NPK faltando somente a borra de café para conduzir o um teor maior de nitrogênio né então a cinza já tem um pouco de nitrogênio para completar mais você usa a a borra de café e nos outros e nos três tem uns o cálcio magnésio e o potássio então você vai fortificar suas plantas com esses três nutrientes né que é o famoso NPK que é o nitrogênio fósforo e potássio então galera como é que eu vou fazer aqui a farinha de osso já foi calcinado já foi queimado eu vou moela aqui ó então vocês podem ver lá ó vai sair um pozinho tá esse pozinho galera ele é muito nutritivo tá e outra coisa também muitas pessoas olha aí galera é bem fininho mesmo muitas pessoas elas colocam a casca de ovo diretamente né no solo então assim vai demorar muito a decompor então não vai fazer efeito nenhum o ideal fazer isso aqui gente o pó mesmo ó é um pozinho muito fino tá no moedor de café você coloca ele no máximo bem apertado ele consegue fazer isso daqui então a casca de ovo você pode colocar e e o e a farinha né você pode fazer do osso calcinado assim você já vem bem bem é queimada né então ela você pode estar peneirando se você quiser ou se não colocar diretamente no solo aí tá ok gente então essa dica de hoje gente né deixar bem bem pozinho mesmo bem triturado a sua casca de ovo a sua farinha de osso calcinada também bem bem moída mesmo para que a planta consiga absorver rápido tá então galera e tem uma outra dica também que nós vamos fazer as medidas né então muita gente pergunta quais são as medidas que a gente vai utilizar né então assim um vaso né que você tiver aí ele tenha até 20 litros uma colher de sopa tá vasos aí galera de 20 a 50 litros duas colheres de 30 até 5 100 litros três colheres você pode colocar de 100 a 200 aí eu acho que é o máximo de vaso aí que você pode estar adquirindo aí né eu recomendaria colocar cinco colheres e qual que é o período gente de 30 a 30 dias tá vasos pequenos como esses daqui ó esses vasos pequenos né que a gente tá plantando aqui você pode utilizar uma colher de sobremesa aquelas colheres pequenininhas né então são frações você diminui por tamanho de vasos esses menorzinho que é só aquelas pitadinhas e como se fosse um tempero a gosto tá galera então é dessa forma que eu utilizo aí as cinzas nas minhas plantas tá galera então é muito simples tá fazendo esse adubo é um adubo orgânico tá vai ajudar no crescimento no frutificar na frutificação e no floramento aí das plantas tá galera então você vai ter um adubo muito rico aí e o que eu é o que o máximo que as plantas precisam aí para tá crescendo bem tá fazendo as suas irrigações as suas adubações então tá galera 30 e 30 dias usar essas medidas que eu falei tá ok é isso aí galera quem gostou dá um like quem não se inscreve inscreva no canal não esquece de acionar o sininho tá quem quiser compartilhar o vídeo aí fica à vontade Beleza galera fica com Deus um forte abraço tchau